O TCE de Mato Grosso lançou o grande curso LGPD, Aplicabilidade, Teoria e Prática. Foi realizado um seminário com palestras de três ministros, representando o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas da União e o Tribunal Superior do Trabalho. O encontro híbrido reuniu ainda juízes, servidores de tribunais e outros órgãos públicos. Isso porque o tema é novo e merece total atenção do setor público. É que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, estabelece uma dinâmica própria no tratamento e segurança das informações pessoais obtidas dos cidadãos. O curso, que terá duração de um mês, é promovido pela Escola Superior de Contas do TCE e outros parceiros.